O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Vigou na lembrança, meu amor Não me deixe só Vou ver nas ruas buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Eu não vivo sem você E eu preciso de você Que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você Vou pelas ruas Vou pelas ruas buscar você Na noite escura Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Cada segundo aumenta o querer Eu vou pelas ruas Eu vou pelas ruas Buscar você Buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Na noite escura encontrar você A minha vida é a minha vida